Leandro, eu vi tu ocular, com três gatinhas, uma morena, uma galeguinha, mas tudo de quatro pés. Que negócio é esse, rapaz? Tu é homem? É bicha? É homem ou bicha ou mulher? Ela dizia. Ela dizia desse jeito, atrás, outra dizia na frente, outra dizia chupa e é você esse, rapaz. Ela dizia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.